Ai, que ridículo. Patrinho, que acorda. Não, mãe. Eu não quero ir pra escola. Que mãe, o que é? Patrinho, que é a Karen? Acorda. Romeu? Tá diferente, hein? É que definitivamente você não viu o garoto sendo da barra, né, Patrinho? Acorda. Karen? Oi. Cadê o meu? Parabéns. Peraí, eu tava com sono, eu queria dormir. Patrinho, vamos. Você vai tacar a barra da minha cara? Você não acordava? Tá difícil de colocar aqui. Acho que se você achar certo, não é melhor. Ai! Fala, gente. Bem, eu preciso desculpa o dente antes. Tri, que a gente tá no meio do mato. Você não vai pra uma festa, Fih. Vamos, eu só vim. Pega no terra, vem. Vamos, calma aí, Karen. Ô, Karen, será que foi uma boa ideia mesmo? A gente vinha assim, sozinho, por meio da mata? Será que eu não encontrei o Romeu a direita pra Tri aqui? Bom, porque eu já não tenho mais tanta certeza assim, não. Deixa de ser medroso, vem. Não, medroso não, eu não sou medroso. Eu sou prudente. Não é que você tava a esperar o Romeu do Mico? É que eu precisava muito de uma noite 3D. Deitar, dormir e descansar, entendeu? Eu adicionaria um D, de desnecessário. Mas peraí, Karen, onde você vai? A gente tem que ficar aqui e se a gente se perder depois. Se o Rubel e a Julieta conseguiram, a gente também consegue. Tá, gritar? E eu que achei que o hotel era competitivo. Eu acho que é uma aranha. A gente tá mais perdido que cebola, ensalada e frutas. Não tá? Tá, Karen? Ô, Karen, se for pra me dar o gelo, traz logo o refrigerante, tá? A Tri, dá pra você parar com os fragadilhos? Não tá ajudando. Posso só falar, mas... Não! A gente tá mais perdido que GPS em rotatória. Tá bom. A gente tá muito perdido. É... Pra cá. Não, 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 não. É... É pra cá, é. Ou talvez seja pra lá. Não vai ser nenhum. E detalhe, é esse que a gente tá indo, óbvio que não vai ser aí. Por que a gente não fez igual o João e Maria e foi colocando umas pedras no caminho, hein? Poxa. Não, espera aí. Dizem que isso não seria uma boa ideia. Não, Karen. Me deixa sozinho no... Porque aí a gente consegue achar os itens mais rápido. Boa, Karen. Mas e aí, o povo meu pode ir por ali, pode ter que ficar por aquele lado, pelo que é o outro time ganhar? Deve tá perdido por ali. Nem eu e você ontem, né, Patrick? Não, não. Foi completamente diferente. É, tava tudo escuro. Eu? Como o Patrick? É. Não, gente, é que eu não tava com as minhas. Óbvio que não. Eu tava na mata, aí eu via a Karen andando e resolvi atrás. Porque eu achei que era o caminho de volta pro acampamento. Mas não era, eu também tava bem perdida. Aí a gente acabou se perdendo juntos. E quem disse que a gente achou o caminho de volta pra cá, né, Patrick? Um, para o confusão. Um, para o confusão. Um, para o confusão.